Beleza pessoal, aqui é o André da Boutique da Chaves, mostrar para vocês um serviço que a gente acabou de fazer, o pessoal está procurando bastante essa chave, que é a chave do A3, essa daqui era a chave do cliente, chave original, funcionou tudo certinho, e essa daqui é a nossa chave, que a gente acabou de fazer, também é uma chave original, ela estava virgem, não funcionava nada e a gente acabou de codificar ela, agora funciona tudo certinho, dá partida no carro, o carro liga, o painel acende, dá partida, funciona tudo certinho, beleza, precisa fazer a chave de um Audi A3, de um Golf, de uma Q3, Q5, A4, é só procurar a Boutique da Chaves, olha lá o painelzão novo da Audi, esse é um Audi 2016, precisa fazer uma chave de Audi, é só procurar a Boutique da Chaves pessoal, valeu, obrigado.